Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico-bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida nesta manhã de poder vos trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus. Ainda em pé, abra as nossas Bíblias. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 28. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 28. Quantos acharam? Aleluia. Que nos diz o seguinte. Meus irmãos, o complexo da inferioridade é uma das maiores barreiras que construímos com os nossos pensamentos. De pensarmos que somos menos capacitados em meio a uma sociedade que é onde o homem para ter valia aceitação, ele precisa pertencer à classe de honra da sociedade. Aí fora, o homem para ter valor, ele precisa ser da classe alta, composta pelos homens que detêm os bens de produção. Aí fora, o homem para ter valor, ele precisa ser da classe média, composta pelos que têm os melhores salários. Não obstante, a classe baixa é vista por muitos como o lixo social. Horas usam-se, horas se lançam fora. Não obstante, a Palavra de Deus diz que Deus escolhe os que não são. As escolhas de Deus é diferente das escolhas do homem. Enquanto o homem escolhe aquele que tem, Deus escolhe o que não tem. Este tema deste congresso fala em desperta tu que dormes. E uma das grandes dormências do homem e da mulher chamada é não entender da onde Deus o tira. E não entender o tamanho do seu Deus e a capacidade do seu Deus para lhe capacitar. Nós vivemos em uma ideologia aonde nós pensamos que temos que ter, temos que possuir, temos que ser alguma coisa para ser chamado por Deus. Não, Deus está chamando aquele que não tem, aquele que não é, porque ele tem, ele é e ele pode fazer nas nossas vidas. Nós estamos vivendo a síndrome dos dez espias. Muitas vezes achamos que não podemos subir, porque vemos na nossa frente gigante, vemos pessoas maiores do que nós, vemos cidades moradas, vemos empercílio na nossa caminhada. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, você pode subir sim, sobe com ânimo, sobe animosamente, porque o Deus que te chamou, é o Deus que vai te capacitar, é o Deus que vai te colocar lá, é o Deus que vai abrir porta, é o Deus que vai derrubar gigante, é o Deus que vai abrir o mar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ser pequeno, você pode ser pequeno, mas você tem um grande Deus, você pode ser pequeno, mas o teu Deus é maior, Deus ele não olha para o homem e nem para a situação, porque Deus quer ser glorificado na tua vida. Os teus problemas, as tuas limitações, Deus quer ser glorificado em você, as tuas dificuldades, Deus quer ser glorificado em você. As escolhas de Deus, as escolhas de Deus, nós olhamos segundo as aparências, nós olhamos segundo a nossa vista, mas Deus quando ele escolhe, ele não olha para a aparência, porque para a aparência, porque para a aparência não é nada, porque ele tem poder de te capacitar para você fazer a obra, é por isso que a Bíblia de desperta, estamos vivendo uma geração que está dormindo, não está chegando mais o tamanho do seu Deus, não está chegando mais a excelência do seu Deus, não está enxergando mais o que o seu Deus pode fazer, mas nesta manhã, desperta do que dormir, desperta do que dormir, acorda, porque o teu Deus é maior, o teu Deus pode fazer, ô geração que precisa acordar, e entender que não está caminhando segurado na mão do homem, mas está segurado na mão de Deus, e se operando Deus, quem impedirá, se Deus operar pelo teu ministério, ninguém pode impedir, se Deus operar pelos judeões, ninguém pode impedir, se Deus operar pela tua vida, ninguém pode impedir, aleluia, desperta tu que dorme, Deus não te chamou dos grandes, Deus te chamou de trás da malhada, Deus te chamou lá dos últimos de trás, aquele que estava comendo poeira, no último arado, comendo poeira do que estava na sua frente, mas Deus está te dizendo nesta manhã, você pode, você vai conseguir, porque Ele está contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite, para que possamos estar juntos, em grandes congressos, em grandes conferências de poder, que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará, inauguramos há pouco tempo atrás, uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé, você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo, e muitas famílias sendo impactadas, então, pastor, você, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho, um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus, então venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco, e conhecer mais de perto o nosso trabalho, eu fui liberto vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau, sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim o ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter, então venha você fazer parte desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado, um grande abraço, e aguardamos você aqui, fica na paz!